Olha aí meu primo, nova aliança aí ó, dando coro no Fred Willian aí ó Aí anda muito meu primo, essa criança aí ó Não tá dando nem confiança pra gente Filmagem perfeita aí meu primo ó A mesma máquina os dois aí, cada um tem 829 aí Mas só que o casco lá é mais estreito né Já foi ó, emparelhou Vem, 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 Vem Vem, 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 Vem Vem, Vem, Vem Vem, Vem, Vem Vem Quero, quero, quules Vem, 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 Vem Parte Dói, qu Quadro Tão estive Doi, qu bandeja CLESH E Obrigado por assistir.